E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, tô aqui no meu Clash of Clans na Vila do Construtor aqui Vocês tão notando alguma coisa diferente, cara? Alguma coisa diferente vocês tão vendo aí? É, rapaziada, isso mesmo, estamos no centro do Construtor, na casa do Construtor, nível 6, mano, é isso mesmo Tô aqui na minha vila, cara, tá muito top, olha que bonito que tá, olha esse muro, mano, olha esse muro 6, moleque Tá lindo, né, rapaziada? Não tem nada a ver com o muro da vila principal Essa é uma coisa muito legal, porque eles mudaram totalmente o estilo, ficou muito bacana, cara Além disso, nós temos nova defesa, temos novos níveis de defesa, nova tropa, novos níveis de tropa Tem muita coisa bacana, galera, dá uma olhada nisso aqui, galera, olha isso daqui, olha isso daqui Olha essas bruxas sombrias, é, moleque, já tem ali uma ideia Bruxa sombria no CC6, molecote, olha isso daí que bonito que ficou, cara E olha isso daí, cara, as defesas com nível a mais, olha essa torre arqueira Olha esse esmagador, 3 torres arqueiras, galera Agora teremos 3 torres arqueiras, ganhamos uma a mais por subir de nível Ganhamos também aí o assador, é a nova defesa aí que é liberada no nível 6 O assador que, cara, tá, tá demais, galera, tá demais, tá demais Vocês vão ver ele em ação, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Nós também ganhamos uma mina a mais, uma mega mina a mais também E algumas outras coisas também Ganhamos aí os muros, são mais 4 jogos de muros pra gente E muros nesse nível, né, nível 6 também que a gente pode fazer Tem muita coisa ali também, todas as outras, os outros itens também foram pro nível 6 Ó, o acampamento, a gente conseguiu um acampamento a mais As bruxas liberadas, olha que bonita que ficou a arte da bruxa, cara, olha que lindo É, cara, tá muito... mano, você não sabe como ela tá apelona, cara Tá muito apelona realmente, cara, vamos ver Bom, é o seguinte, é, temos um acampamento a mais, como eu mostrei pra vocês aqui E agora a gente vai ver também a bruxa em ação daqui a pouquinho, galera, então fica ligado Bom, olha isso daqui, cara, torre do relógio tem nível 6 também O laboratório tem nível 6 E o laboratório no nível 6, você consegue colocar tropas até o nível 12 Olha isso daí, todas as tropas no nível máximo ali, ó Barbaros, arqueiras, servos, também tem o baby dragon, carrinho, o bombardeiro, a bruxa sombria Tudo nível 12 com o laboratório estelar nível 6, molecote E olha essa máquina de batalha, agora tá liberado até o nível 10 aí O poder, a força dela aí é até o nível 10 no CC 6, galera, muito louco, né, galera Além disso aí, todos os outros itens também foram para o nível 6, como eu falei Então tem máquina de... tem a mina de gemas, tem a torre do relógio Tem ali a mina de ouro, é, o coletor Elixir também pro nível 6 É, tudo pro nível 6, cara, quartel, tudo, 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 tudo pro nível 6 Ó, a torre do relógio faz 16 minutos no nível 6, galera Então já dá uma boa de uma adiantada, hein, galera Boa de uma adiantada mesmo, dá 160 minutos, dá 2 horas e 40 minutos de adiantar De que você retira de algo que você tá construindo Então, se algo leva 8 horas, tem 2 horas e 60 a menos cada vez que você utiliza a sua torre do relógio Beleza? Essa é a ideia, e agora eu vou mostrar pra vocês a nova tropa em ação Todo mundo quer saber como é o ataque da bruxa sombria no Clash of Clans E agora eu vou mostrar pra vocês, tá muito top, realmente Tô aqui, ó, com 10 bruxas sombrias e a máquina de batalha é nível 10 Você vai ver ali, vamos atacar só com ela, no pelo, sem estratégia Só vou soltar ela ali em cima e a gente vai saber Olha o assador aqui Então, galera, tem uma complicação A gente tem a nova tropa, nível máximo Mas o adversário que nunca sou eu mesmo Tem o assador, então vocês vão ver o efeito do assador na nova tropa também Agora, olha isso daí, cara Olha esses morceguinhos, o que batem nessa vila Destroem tudo muito rápido Eles têm muito pouca vida, eles morrem facilmente Ó, até dão umas travadas, cara, de tão rápido que o negócio é Mas ele tem aí uma bela de uma ação Agora, pensa bem Isso daqui, essas bruxas sombrias Atrás de Baby Dragons Atrás de gigantes Numa estratégia mesmo, né Que aqui eu não montei nada Não montei uma estratégia, não fiz nada Eu simplesmente soltei elas lá pra ver a ação delas na vila Olha o assador como é complicado de defender ele De se defender contra ele, derrubar ele, cara É muito complicado Olha lá, a máquina de batalha nível 10 Também é uma boa vida É muito bom mesmo Ó, tá acabando ali Tem alguns morceguinhos aí pelo lado ainda Batendo ali, ó No multi-morteiro Mas a máquina de batalha sozinha ali Tentando levar o 100... A casa do construtor levou 49% Vai dar duas estrelas ali 52% E é isso daí, galera Sem estratégia, sem nada Contra uma vila totalmente full Deu aí mais de 50% E conseguimos duas estrelas, galera E olha o função nova aí também Que é o botão clicar ali pra assistir Enquanto o seu adversário está atacando Então, agora você pode entrar ali No ataque do seu adversário E conseguir visualizar o ataque dele Até que ele seja completo aí E você assim consegue aguardar Sabendo o que está acontecendo Que hoje não dá, né A gente ficava lá só esperando E via subindo 25% destruída 50% destruída Casa do construtor destruída E a gente não sabia como estava Aí demorava você falar Puta, perdi, já era E aí do nada você... Quando voltava você sabia que você ganhava Então agora você vai poder ver A batalha do seu adversário Em tempo real Você acompanhar ali E saber até Os seus pontos fracos Em tempo real, galera Isso é muito legal também Muito bacana E é mais uma atualização aí Do Clash of Clans Na vila do construtor, galera Então, fiquem ligados Sempre vai ter novidade Eles já tem... Eles tem muita coisa pra fazer ainda E eles sabem o que a gente precisa Pra poder melhorar o jogo Então, isso é uma boa pra gente também Porque eles estão sempre ali Visualizando alguma coisa melhor Pra fazer E aí, gostaram da Bruxa Sombria? Comenta aqui embaixo O que você achou da Bruxa Sombria Que eu quero saber aí de vocês, beleza? Então é isso, galera Por hoje Esse vídeo aqui De atualização fica por aqui Mas Se você quer saber alguma coisa a mais Da atualização Comenta aqui embaixo Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque eu sou o parceiro do Supercell E a qualquer momento Eu posso voltar com novidades pra você Já teve Clash Royale Hoje aqui No canal Com a novidade do desafio Dos morceguinhos E agora Bruxa Sombria Aqui Na casa do construtor Nível 6 Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje Na escrita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me